E aí, como você vai? Bem? Que bom! Eu também vou muito bem. Vem aqui conversar comigo. Eu quero te contar uma coisa e eu sei que você vai gostar. Antes disso, o de sempre. Aperte no joinha, se inscreva no canal da comunhão pra você assistir os outros vídeos e compartilhe o vídeo de hoje com seus amigos e sua família, porque eles vão gostar. Você sabe quem é Jesus? Sabe o que ele fez? O que ele é pra nós? Não? Então espera aí que eu te conto tudinho. Você lembra que Deus é o nosso Pai do Céu, nos ama muito e nos dá muitas coisas boas, como nosso corpo, nossa família, a natureza e muito mais, não é mesmo? Deus também nos deu um irmão muito especial pra vida toda. Mas tia, lá em casa só tem eu de filho, não tem irmãos não. Mas esse irmão é diferente. Ele não vem da barriga das mães, mas no coração de todos nós. Inclusive, ele é seu irmão, meu, dos seus pais, avós, de todo mundo. Sabem de quem eu tô falando? De Jesus. É o que, tia? Sim. Assim como Deus é Pai de todos nós, Jesus é o irmão de todo mundo também. Ah, agora eu entendi. E Deus é Pai de Jesus? Isso mesmo. Deus é Pai de todos, inclusive de Jesus. E Jesus é irmão de todos. Certinho. Então, vamos conhecer esse irmãozão que a gente tem? Ele nasceu há 2021 anos atrás. E era filho de Maria e José. Que nem você e os seus pais. Ele sempre foi muito bondoso. Ajudava seu pai com o trabalho dele de carpintaria. E fazia amizade com todo mundo. Mas era todo mundo mesmo. Quando ele foi crescendo, ele se tornou amigo de todos os tipos de pessoas. Principalmente das pessoas que as outras não gostavam muito. E sabe por quê? Porque ele não ligava para o que elas faziam, a aparência delas, ou se elas tinham alguma doença. Mesmo se as pessoas não fossem boas, ele sabia que no fundo elas poderiam ter um coração bom. E assim, todo mundo que o conhecia via como ele era bom e via a bondade nas pessoas. Pois ele ensinava não só falando com as pessoas e como elas deveriam ser. Mas, principalmente, mostrava nas atitudes dele. As pessoas perto dele queriam ser melhores e amar todo mundo do jeito que ele fazia. Pois era muito bonito de ver todo o amor que ele sentia. Então, com o passar do tempo, ele tinha mais e mais amigos. Que o seguiam e praticavam as coisas boas que ele ensinava. Você sabe quais são esses ensinamentos dele? Amar a Deus, que é o Pai de todos nós. Amar nós mesmos, cuidando do nosso corpo, da nossa vida, que foram todos presentes de Deus. Amar as outras pessoas. Cuidar delas e só fazer o bem para elas, pois elas são nossos irmãos. Cuidar da natureza, dos animais, plantas e tudo mais que tenha na natureza, pois são criações de Deus. Fazer o bem, ser gentil e ajudar a todos, sem olhar quem são. E você acha que consegue seguir esses ensinamentos do nosso querido irmão? Seguindo eles todos os dias, você vai ser cada dia uma pessoa melhor. E tem mais uma coisa sobre Jesus que eu sei que você vai gostar. Ele amava as crianças e dizia que todas as pessoas deveriam ser mais como as crianças. E você sabe por quê? Porque as crianças já nascem com um coração bom. Elas gostam de quem é bom para elas, independentemente de quem a pessoa é. São sinceras e honestas. Sabe o que é melhor disso? Você, quem ainda é criança, já nasceu sabendo de muitos ensinamentos de Jesus. Então, só falta praticar mais. Aí, para ficar melhor ainda, só falta ensinar e ajudar a sua família e amigos a também serem melhores. E agora, você sabe como ensinar isso. Não só falando, mas mostrando e praticando ser uma pessoa boa todos os dias. Gostou de conhecer esse nosso irmão super especial? Que bom! Se quiser lembrar mais ensinamentos dele, assista os nossos episódios anteriores. Eles ficam lá no YouTube, pertinho do vídeo de hoje. O meu nome é Cecília e o nosso programa Espírito Kids, da Comunhão Espírita de Brasília, volta na próxima quarta, às 5 da tarde. E eu vou estar esperando você bem aqui na semana que vem, para a gente conversar mais um pouquinho. Um beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho